O Estrela deixou escapar a liderança provisória do grupo no Brasileiro da Série D. O Alvinegro empatou com o Lanterna Vila Nova de Minas Gerais. A partida foi hoje à tarde no Sumaré. O Estrela do Norte começou a partida pressionando e não demorou muito para o Wesley marcar o primeiro do Alvinegro Capixaba. Quando tudo parecia tranquilo, o Vila Nova empatou com esse gol de Ulisses. E o jogo terminou assim. Um Estrela, um Vila Nova. Mesmo com esse empate, o Estrela sobe uma posição na tabela e assume a terceira colocação. O Alvinegro volta a campo domingo, dia 17, e vai enfrentar o Itaporã. A partida vai ser em Mato Grosso do Sul.